A leitura do Evangelho para esta semana é conforme Marcos capítulo 10 versículos 23 até 31 com a leitura do texto em língua pomerana. É muito difícil de entrar um reino do reino do reino. É tão difícil de entrar no reino, pois é um reino de jovens mais que se confere mais e perguntar de outros. E, quem pode se reitar? Jesus olha para ele e dizia, que é impossível. Mas Deus está. Porque Deus está tudo. Então, dizia Petrus, olha, nós temos tudo que lutar e ir embora. Jesus responde, eu digo que isso é verdade. Você, que me e que o Evangelho lutar, que o grande-bréu, a espécie, a mamãe, a papãe, a casa ou a casa, vai mais mais receber, ainda em sua vida. Vai mais 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 o grande-bréu, a espécie, a mamãe, a casa, a casa, a casa, a mamãe, também a queira, a dificuldade e a jovem. E, por isso, vai mais mais o mesmo tempo, vai mais o mesmo tempo. Muito, o que só foi, foi o último, foi o último. E muito, o que só foi, foi o último. Então, dizia a Bibeltexto. Tadê-gê-vêc. Tadê-gê-vêc.